Saudade Marta Duvido saudade Marta Duvido se saudade matasse eu já teria morrido Eu nasci nas quebradas do sertão Fizei na lama, tomei água de cordeira Ainda me lembro da minha primeira calça Que minha mãe comprou pra mim no fim da feira Tenho saudades do boteco da esquina Onde vendia o querazene e o sabão Tenho saudade das carreiras que eu dava Dentro da mata com medo de assombração Saudade Marta Duvido Saudade Marta Duvido Saudade Marta Duvido se saudade matasse eu já tinha morrido Saudade Marta Duvido, saudade mata Duvido, saudade mata Duvido, se saudade matasse eu já teria morrido Tenho saudade da primeira namorada Nossos encontros embaixo da loeira Eu não falava, ela também não falava E minhas pernas eram aquela tremedeira Moça bonita em noites de São João Era só festa, balão, pipoca e fogueira Tenho saudade da minha terra querida Quem me ensinou a ser feliz a vida inteira Saudade mata, duvido, saudade mata Duvido, saudade mata Duvido se saudade matasse eu já tinha morrido Saudade mata, duvido, saudade mata Duvido, saudade mata Duvido se saudade matasse eu já tinha morrido Duvido, saudade matasse eu já tinha morrido Legenda Adriana Zanotto